No programa de hoje você vai ver a homenagem dos vereadores e do TV Câmara à capital pernambucana que completa 478 anos, os pronunciamentos dos vereadores no plenário e no Jaelei o trabalho do Fonoaudiólogo, que ganhou uma data no calendário oficial do município. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, hoje é 12 de março, dia de festa no Recife, que comemora 478 anos. E nós começamos o TV Câmara com os parabéns dos vereadores, a capital pernambucana e a cidade vizinha, Olinda. Aimee Carvalho foi a primeira vereadora a prestar homenagens ao Recife e a Olinda. Na tribuna, ela destacou a história das cidades irmãs que comemoram 478 e 480 anos. A história das cidades co-irmãs, chamadas assim, por estarem situadas uma ao lado da outra. Começou com a população de Olinda em 1535, palco do pontapé inicial do desenvolvimento de Pernambuco. Após dois anos, separam Recife e Olinda, plantada à beira-mar e cortada por extensos rios e pontes. A cidade do Recife nasceu e se desenvolveu em torno da chegada e partida dos barcos e navios em seu porto. Seu nome é uma variação da antiga forma, a Recife, que do árabe significa dique, alusão aos rochedos de corais abundantes ao longo do litoral. Sobre o Recife, Aimee Carvalho lembrou que a vila de pescadores se transformou em uma metrópole. A mais antiga referência sobre Recife é o de 1537, no documento foral de Olinda, no qual está determinado o estatuto jurídico da propriedade da terra. Um pequeno mundo, um povoado, não muito distante de Olinda, que era o lugar central do poder e da riqueza da capitania de Pernambuco, governada nos primeiros tempos por Duarte Coelho. O Recife começou a apresentar sinais de prosperidade no século XVI e se expandir ainda mais no século XVII. De uma vila de pescadores, o Recife tornou-se uma cidade rica em história, cultura e monumentos. São igrejas seculares, pontes, ruas antigas e estreitas que convivem atualmente com amplas avenidas. Hoje é uma metrópole com 1,6 milhões de recifenses. Continua serena, com a metade roubada ao mar e metade à imaginação, como recitou um dos seus poetas mais ilustres, Carlos Pena Filho. Nasceu do sonho dos homens e se inventa a cada dia. A vereadora também destacou a trajetória de Olinda, a mais antiga entre as cidades brasileiras declaradas patrimônio histórico e cultural da humanidade pela Unesco. Diz o mito popular que o nome Olinda teve origem em uma exclamação dos portugueses de Duarte Coelho, o primeiro donatário da capitania de Pernambuco. Oh, linda a situação para se construir uma vila. Mas não se sabe de fato o porquê do nome. Seu rico acervo arquitetônico, cultural e natural a transformaram em um exemplo de cidade colonial brasileira. Do alto de suas colinas é possível fechar os olhos e imaginar como viviam os povos que habitaram a cidade entre os séculos XVII e XIX. O farol de Olinda é o documento mais antigo relativo à cidade e o único conhecido no país. Pesquisadores afirmam que o farol de Olinda é o único que concede ao núcleo urbano nascente o título de vila, assegurando-lhe um amplo patrimônio. Por esses motivos e também porque nasci em Olinda e resido no Recife. É que parabenizo as duas cidades que cresceram juntas. Dividem a data de aniversário e compartilham o passado e a história. Depois foi a vez do vereador Anderson Florencio parabenizar as cidades. Recife sempre foi, sempre atraiu aqueles que desejavam ter um avanço na sua vida. Eu, um caruaruense, um matuto do agreste pernambucano, também fui atraído pela cidade do Recife. Então hoje eu pensei como homenagear o Recife. Talvez citando outros que se encantaram com essa cidade e que aqui ficaram. Como, por exemplo, o poeta Carlos Moreira, quando dizia que o rio se entrega todo logo à primeira vista. O Recife, ao contrário, furta do turista, que precisa procurar da magra que esquiva a cidade suas graças escondidas. São essas graças escondidas que só aqueles mais sentimentais e amantes da cidade conseguem enxergar. Nós, que temos esse carinho por essa cidade, observamos especialmente que nos últimos anos o cidadão passa a tomar gosto novamente e orgulho pelo Recife. Não querem mais ficar atrás de grades, condomínios fechados, carros blindados, e sim querem tomar posse da sua cidade. Observamos hoje que as pessoas querem andar em boas calçadas, querem praticar esporte nas ruas da cidade, querem pedalar nas bicicletas, querem viver o centro do Recife, como vem acontecendo, especialmente nos dias de domingo, nos finais de semana. Então, esse sentimento de orgulho da cidade, nós temos que registrar e esperam que o Recife possa cada vez mais avançar como uma cidade sustentável, como uma cidade acolhedora para aqueles que têm gosto por ela. E o Anderson Florencio aproveitou para declamar trechos de poesia e música. Já dizia o próprio Caetano Veloso, quando recebeu a homenagem como cidadão pernambucano na Assembleia Legislativa, ele dizia, quando éramos jovens, olhávamos para o Recife como o mundo olhava para Paris. Essa referência, não só de cidade, não só de estatura, também representada na política. Nós, vereadores, estamos na elite da política nacional e Pernambuco sempre ofereceu grandes quadros para a política do nosso país. Então, esses 478 anos que a cidade vai comemorar no dia de amanhã, é orgulho para todos que fazemos essa cidade tão querida. Arrebatadora de corações, como pode ser também descrito no poema do poeta Joaquim Cardoso, quando dizia Recife romântico dos crepúsculos das pontes. Não só na política, mas também na engenharia, na arquitetura. Andar pelo Recife, pelo centro da cidade, passeando, inclusive trilhando o rio Caparibe, nós podemos observar o quão pujante essa cidade também foi outrora, no começo da sua história. E aí, outro paraibano, apaixonado por essa cidade, descreveu assim, o poeta Hernani Sáturo, quando dizia, Ó que saudade que tenho da minha rua da aurora, do rio daquela rua, da aurora daquele rio, do rio da rua da aurora que as águas não trazem mais. Era um paraibano, apaixonado por essa cidade, assim como eu sou um caroaroense também apaixonado. Portanto, venho, nesse momento, deixar o meu abraço especial à querida Recife. Recife é essa, que dita por Leonardo Dantas, hoje curador, partícipe ali com Francisco Brenan, do Instituto Brenan, quando ele dizia, Recife é o museu vivo da história de Pernambuco, assim como Pernambuco é o museu vivo da história do Brasil. Parabéns, que possamos ter mais 478 anos de uma cidade acolhedora, de uma cidade que abrace os recifenses, a sua população, de modo que temos uma boa qualidade de vida, e especialmente nesse novo momento em que a sustentabilidade, em que a cidadania, ela tem que prevalecer. Deixa esse nosso registro. No plenário, Henrique Leite cobrou da Prefeitura serviços de manutenção na Avenida Boa Viagem. Ele citou problemas de capinação, iluminação e também na drenagem das quadras de tênis. Temos um problema seríssimo, que é de drenagem das quadras de tênis. Não se joga mais tênis na quadra, se joga pola aquático, porque agora virou piscina nos dois lados lá. E qual é a minha preocupação que eu trago, e até eu peço a contribuição do líder do governo, para que procure se informar com o governo se a parceria público-privada, que eu acredito que já esteja existindo, se ela está em funcionamento, e que a Prefeitura cobre a manutenção das empresas privadas. Porque eu acho que a parceria é importante, mas se não tiver a fiscalização do governo, não vai adiantar de nada. Você cria os equipamentos e não se dá manutenção. E não se dando manutenção, a orla vai ficando abandonada. E naquele trecho entre o Acaiaca e o Pina, até o JCPM, se você passar, você vai ver como abandonada. Inclusive com obras, com entulhos, sem ter placa de obras no local. Como se fossem obras inacabadas, e sequer uma placa dizendo que ali tem uma obra. Então é preciso que a Prefeitura fiscalize, acompanhe, porque se é da parte privada, é importante que se cobre deles a manutenção. Heriberto Rafael chamou a atenção para o prazo na construção de um complexo educacional na Caxangá. Segundo ele, a obra deveria ser entregue em junho de 2015, mas ainda nem começou. Há exatamente um ano, dizendo da construção de uma praça naquele local, com uma área de esportes e lazer, que era para ter sido começada há um ano atrás. E dentro do prazo, ser entregue daqui a três meses. Então deixar registrado aqui que essa obra ainda não começou, não está em andamento ainda essa obra, há três meses dela ser entregue. E hoje, lá nesse mesmo local, de frente à fábrica de estopa, foi realizado pela manhã um protesto pacífico com os membros da comunidade, os líderes comunitários, pedindo alguma explicação para essa obra ainda não ter começado, pedindo uma celeridade nessa obra, que é uma luta muito grande, de muito tempo, de todos que fazem essa comunidade. Pois ali, não temos nenhum espaço de lazer que atenda a comunidade do Berardo, bem como a do Cordeiro, naquela região. E tendo esse espaço, isso seria contemplado para toda essa comunidade. E isso já faz um ano que está em atraso, e, portanto, eu gostaria, como representante daquela comunidade, de pedir essa celeridade, de pedir explicações, porque essa obra ainda está parada, e faço coro com o líder do governo para que a gente possa ter essas explicações o mais rápido possível. Já elei. No Recife, 9 de dezembro, é o dia municipal do fonoaudiólogo. Conheça um pouco mais sobre o trabalho desse profissional na reportagem de Marcos Sugarrara. A Clínica de Fonoaudiologia Professor Fábio Lessa pertence à Universidade Federal de Pernambuco e funciona desde outubro de 2013 no campus da UFPE. Realiza quase 500 atendimentos por mês. São pacientes que sofrem de distúrbios na fala, na audição e na voz, como Paloma. Ela tem 20 anos e está no começo do tratamento. A Paloma tem distúrbio de deglutição e distúrbio de voz em secundário a uma alteração de mobilidade de prega vocal. E essa paralisia dificulta tanto o fechamento dessa região glótica para promover a fonação, como também a deglutição dos alimentos. Então, ela tem uma disfagia para o alimento líquido por uma dificuldade de controle e de coordenação dessa atividade muscular. E, para esse caso, qual o tratamento? O tratamento é a fonoterapia. Os exercícios vão favorecer o fechamento glótico e a melhora na proteção dessa entrada dos pulmões, para favorecer a nutrição dela e favorecer também a proteção pulmonar. Muito bacana. Faz pouco tempo que eu estou aqui, mas vamos ver como é que... Espero melhorar o tratamento. Os problemas que a doutora falou atrapalham muito a sua vida. O que você sente? De um tempo para cá, vem atrapalhando bastante. Principalmente a questão da voz. Que cada dia estou tentando evoluir. E você está gostando, então, do atendimento aqui? Muito. Wesley, de oito anos, sofre de paralisia cerebral e duas vezes por semana, vem à clínica para sessões de reabilitação. Ele está conseguindo mastigar as coisas. Direitinho. A senhora está feliz? Estou. Para que esses pacientes melhorem a qualidade de vida, o trabalho do fonoaudiólogo é indispensável. A população precisa se comunicar bem. A comunicação é muito importante para a interação, para o desenvolvimento, para a vida social. E muitas pessoas têm dificuldades na comunicação. Sejam crianças que têm atraso no desenvolvimento da comunicação, por algum fator de ordem orgânica, seja de ordem emocional, ou aquele adulto que também tem um distúrbio na sua comunicação. Além das alterações na qualidade vocal, que também são atendidas pelo fonoaudiólogo. Então, o fonoaudiólogo é o profissional que atua na reabilitação, na habilitação, no diagnóstico das alterações que envolvem a comunicação. Quer dizer, tem várias situações em que o paciente precisa desse profissional. Às vezes por uma questão de um respirador bucal, ou uma pessoa que tem dificuldade na pronúncia correta dos sons. Isso, perfeitamente. Então, muitas vezes existem fatores que não são diretamente da comunicação, mas que podem interferir. Como você mesmo já exemplificou, o respirador oral é um paciente que tem uma dificuldade na sua respiração. Isso vai comprometer a sua atenção, o próprio desenvolvimento da fala, porque todo o crescimento facial vai estar alterado por esse padrão de respiração alterado. Então, esse trabalho também é realizado aqui pelos nossos alunos do curso Fonoaudiologia. Esta é uma clínica escola, onde as consultas e o tratamento são de graça, e onde os estudantes, dos últimos períodos do curso de Fonoaudiologia, realizam o estágio. Eles atendem os pacientes sempre com a supervisão dos professores, e essa experiência é fundamental na formação dos alunos. O momento da clínica, a gente pode realmente pôr em prática aquilo que a gente viu durante toda a disciplina. Então, aqui a gente vai ter os pacientes, vai ter os professores para nos orientar, e a partir daqui é que a gente vai tomar posse da nossa prática para executá-la após a nossa formação. É aqui que se aprende, Débora? Isso, porque na teoria, basicamente, a gente vai estar lá lendo, a gente não vai estar vendo, e aqui não, a gente pode tocar nos instrumentos, a gente pode, quando está supervisionado, a professora vai e ajuda a gente, e assim a gente contribui mais com o nosso aprendizado. A clínica oferece ainda exames complexos. Um deles mede a função auditiva dos pacientes. O Bera é um exame que a gente utiliza para fazer avaliação auditiva em adultos que não consigam resposta consistente na audiometria convencional, e em crianças que dão respostas subjetivas. Por exemplo, no teste da orelhinha, existem crianças que falham. Então, para complementar esse exame e dar uma resposta mais apropriada, a gente utiliza o Bera. A clínica realiza também o teste da linguinha e tem um programa voltado para profissionais da voz. Temos também um serviço, que é um serviço de extensão, que é o teste da linguinha, que foi um teste que agora foi oficialmente colocado como prioritário para o recém-nascido. E a partir de uma marcação, é feito o diagnóstico, se a criança tem o freno da língua curto, que possa interferir no seu desenvolvimento. Temos também o serviço de audiologia, então são feitos exames de audição em crianças, adolescentes, adultos, idosos, que sejam encaminhados para uma avaliação e investigação da sua audição. Tudo isso é de graça? Tudo isso é gratuito, obviamente com hora marcada, a gente tem o telefone da clínica para que as pessoas liguem e façam o agendamento do atendimento. O vereador Almir Fernando reconhece a importância desse profissional. Ele é o autor da lei que institui no Recife o Dia Municipal do Fonoaudiólogo, comemorado no dia 9 de dezembro. Muitas vezes a gente não dá esse valor necessário que eles têm, mas a gente sabe que o fonoaudiólogo cuida da prevenção, da saúde e da audição e da linguística de todas as pessoas. E isso aí é muito importante. A gente tem várias correções a ser feitas, inclusive eu tenho a fazer, estou fazendo alguns cursos, estou procurando um fonoaudiólogo. E aí vem a valorização e a necessidade de a gente valorizar esse profissional. Então é importante, e é por isso que eu estou homenageando, criando o Dia Municipal do Fonoaudiólogo para que esse profissional seja valorizado na altura que eles têm. No dia em que o Recife completa 478 anos, o TV Câmara preparou uma homenagem à cidade. Um momento para lembrar que na Veneza brasileira, cada canto tem um pedaço de poesia. Recife. Não a Veneza americana. Não a Mauristar dos armadores das Índias ocidentais. Não o Recife dos mascates. Nem mesmo o Recife que aprendia a amar depois. Recife das revoluções libertárias. Sozinho nas ruas desertas do velho Recife, que atrás do arruado moderno ficou, criança de novo, eu sinto que sou. Que adianta se o Recife está longe e a saudade é tão grande que eu até me embaraço. Recife, cidade lendária. Recife, teus lindos jardins. O grito solto de quem volta para a terra natal. Voltei, Recife. Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Hoje, serena flutua. Metade roubada ao mar. Metade à imaginação. Pois é do sonho dos homens que uma cidade se inventa. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal, youtube.com.br Câmara do Recife. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho